Olá investidores, joinha aqui com mais um vídeo de Gunfire Hero e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que eles corrigiram o item, o bug dos itens não ir para o seu inventário e de quebra liberaram o Outfit, vou mostrar para vocês aqui por dentro dessa nova categoria do jogo, além de mostrar a minha conta atualmente, não teve muita mudança desde então, porque eu praticamente jogo para farmar, mas teve uns dias que o servidor ficou desligado e isso já é de conhecimento de todos, e também para, como eu tinha prometido para vocês, vamos finalizar com uma gameplay aqui do quarto mundo e espero que vocês gostem desse vídeo, mas antes eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva e deixe seu comentário, eu sei que a comunidade de Gunfire Hero brasileira é bem grande, eu sei que tem muita gente que está descrente do projeto, eu não sou um porta voz deles, eu só sou um criador de conteúdo e ofereço conteúdo que vocês pedem, que vocês pedem muito sobre o conteúdo sobre o Gunfire Hero, então as novidades que tem dentro do jogo, coisas que acontecem ou deixam de acontecer, para vocês eu gravo esses vídeos, então se você está descrente do jogo, eu posso te dar outra oportunidade, vou falar sobre novos jogos, a gente vai abordar novos jogos diferentes, para todo mundo da comunidade, inclusive vocês que são seguidores do canal, ganhem junto, então tenham paciência, talvez o projeto não dê certo, mas talvez o projeto dê certo também, é 50% de cada lado, então o jogo é divertido, eu gosto de jogar ele, eu acho desafiador, eu acho um jogo interessante, e não vou parar de jogar por enquanto, se tiver algum problema de realmente for um scan, alguma coisa mais perigosa, com certeza eu vou avisar para vocês, e vou fazer de tudo para evitar trazer conteúdo de novo, mas ainda é um jogo que está em desenvolvimento, que está crescendo junto com a comunidade, então espero que entendam isso, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, e vamos lá direto para o vídeo, vou mostrar para vocês agora que eu, recentemente eu recebi um comentário falando que eu tinha feito o upgrade, mas tinham voltado um dos meus perks, para um level anterior, e eu procurei e não achei, eu estou com esses 227 moedas, eu quero fazer uma pergunta para vocês, deixem no comentário o que eu faço com essas 227 moedas, se vocês querem que eu tente pegar todos os perks, eu vou continuar farmando, e vai ter mais moedas, mas se vocês quiserem, é, passar por esse processo junto comigo, de abrir todos os perks, pode ser divertido também, já que não está dando para sacar, eu vou pelo menos produzir conteúdo para vocês, e mostrar o avanço da minha conta, pode ajudar vocês a avançar as suas também, para vocês farmarem ainda mais, E aqui temos o meu personagem, eu estou com bastante item, e vou fazer uma fusão aqui para vocês, que eu recentemente peguei 3 repetidos desse colete aqui, deixa eu só tirar aqui o som do jogo, vocês falam bastante sobre o som do jogo, vou tirar agora, perdão, então é, bom, vou fazer a fusão agora desses 3 aqui, Porque tem gente ainda que não entendeu a mecânica de fusão, só quero mostrar para vocês novamente, a fusão usa 3 itens comuns, e transforma eles em comuns, né, então você seleciona os 3 itens repetidos, e ele sempre vai voltar, na maioria das vezes até então, volta com o level do item, com o level maior, no caso aqui tem 2 itens level 1, e um item level 3, é, teoricamente era para voltar um, esse mesmo colete, em comum, level 3, então vamos lá, clica em fusão, e aí vai fundir, tá vendo, então aumentou, máximo de level vai para 30, né, porque era 20, agora aumentou mais 10, e a saúde foi de 390, aumentando mais 139, ficou até um bom item, gostei bastante, E eu acho que eu não tenho mais nenhum item de fusão, mas recentemente eu peguei esse colete aqui, peguei 2 desse, e peguei esse aqui recentemente, também é um bom colete, deixa eu ver qual é, mais 428 de saúde, e aqui está quanto? mais 390, então esse aqui, vale dar um upgrade depois, mas eu não vou dar o upgrade não, bom, e aqui é a aba que nos interessa, a aba de outfit, todos aqueles itens coloridos que vocês estavam pegando, que não estavam aparecendo no seu jogo, no seu gameplay, é porque eram skins, e agora eles liberaram a aba outfit, e todos os itens que eu peguei, que supostamente teriam desaparecidos, vieram para cá, e além disso tem esse token aqui, diferente aqui, que eu não sei como coleta, mas eu já tenho 80, ainda está incerto para mim, mas em breve vou correr atrás dessas informações para conversar com vocês em relação a isso, e é basicamente isso, a aba outfit foi liberada, não sei se foi para todo mundo, mas para mim já liberou, e os itens que eu peguei, que eu achava que tinham desaparecido, estão aqui, então, finalmente deram um passo no jogo, eu vejo que eles liberam as coisas aos poucos, parece que eles estão tendo um problema, mas com essa parceria talvez eles mudem, e vamos ver, eu tenho o Hank, meu personagem principal, tenho essa skin aqui em comum, todas essas skins foram dropadas no próprio jogo, e tem essas aqui que pelo visto você tem que pegar elas, o fragmento delas, essa mascarazinha, e comprar com esse token aqui, que eu não sei qual é, eu até poderia comprar, eu acho, e aqui tem umas animadas de Halloween, e é basicamente isso, então eles liberaram outro token, não sei como é que pega esse token aqui, eu sei que eu estou com 80, mas eu não sei, eu vou deixar essa skin aqui, e aqui são as skins das armas, essa e essa que tem o fragmento, mas basicamente é isso, e essa que eu estou usando agora, tem a das outras armas também, tem a das outras armas também, ó, essas todas foram dropadas também, essa que precisa de 200 desse token, o Assault Rifle aqui, eu também tenho essa, todos esses itens eu pensei que tinham desaparecido, mas eles consertaram e voltou, e é basicamente isso, e esse é a aba Outfit, e essa é minha conta atual, eu estou aqui no level 4, no Hank, eu ia fazer mais upgrade, só que o evento semanal não está vindo com Hero Elements, então, tudo bem, e para fechar o vídeo, eu vou deixar vocês agora com uma gameplay aqui, da Lava Carven, eu espero que eu ganhe, porque eu já tentei jogar umas duas vezes hoje, e está vindo muito apelão, não sei porquê, e eu não consegui passar, mas a gente vai ter essa gameplay aqui, só porque eu prometi para vocês, e talvez alguns de vocês ainda não passaram do mundo 4, e querem ter um pouco da experiência de passar junto comigo, então vamos lá, peguei o homing shot, aquele tiro que teoricamente persegue os oponentes, mas não é, ele só dá uma curvinha ali de leve, mas já ajuda bastante, Primeira sala já passada, estou atualmente com 120 de HP, esses monstros aqui que soltam essas magias aqui, são muito chatos, se eu não me engano, da última vez, quando eu passei aqui, eu precisei de perks de velocidade para essa arma, porque, para a construção do meu personagem agora, para a minha conta, os perks de velocidade são os que ajudam mais, então a gente tem aqui, tem o, esse primeiro anti-range é quando você dá mais dano, quando está com o sangue baixo, na health baixo, máximo de HP, aumenta 20%, e você lida com dano quando você está com o HP baixo também, com o HP full, né, o HP cheio, vou pegar aqui máximo de 20%, porque HP é sempre importante, quanto mais melhor, e não teve nenhum pump que chamou a atenção ali, então vou ficar com esse mesmo, está bem fácil até então, lembrando que a minha arma, se eu não me engano, está no level 9, que está incomum, quando eles liberarem o marketplace para venda, vou pegar aqui uma velocidade, quando eles liberarem o marketplace para venda, com certeza eu vou botar muito desses itens para vender, eu estava pensando até em pegar um deles, e como vai estar na minha carteira da MetaMask, sortear para vocês, vocês podem escolher depois, quando eles liberarem essa função, né, que ainda está meio estranha, meio incerta, vou pegar aqui o Fire Em, porque dá um dano a mais, é bem interessante, agora eu estou matando mais rápido, estou tirando 700 deles, esses monstros aqui sempre mantêm a distância deles, porque eles soltam, quando eles morrem, eles soltam essas bolinhas, né, de fogo, e realmente insuportáveis, eu não gosto dessa bonus shotgun, porque fica uma magia na frente da arma, por algum motivo, eu acho que isso reduz a visibilidade, eu gosto, entre esses três aqui, eu vou usar o Fast Travel, porque ele acelera o ganho de level, né, pelos mapas, então quando você vai passando, você vai ganhando mais level, e automaticamente mais perk, então, deixa eu pegar aqui, ó, já ganhei mais um perk, porque eu subi de level aqui, né, eu vou aumentar aqui 20% do crítico, esse boss aqui é bem chato, tem que evitar ficar nessas linhas vermelhas aí dele, ó, já tomei dano e nem percebi, eu acho que eu vou conseguir passar dele aqui, sempre evitem essas linhas vermelhas, pronto, passei, ele, a primeiro momento, se a sua arma não estiver upada, ele é muito apelão, muito difícil, então, preste atenção, movimentem bem, sempre evitem, e sempre fiquem à distância desses grandões aí, que eles explodem, e soltam aquelas bolas de fogo, tá vendo? Quase que pega em mim de novo. Bom, dessas três, eu não gosto do backshot, não gosto do vertical short, que dá os tiros verticais, duas balas mais verticais, eu não gosto, porque fica muito confusa a tela, eu prefiro esse Deathlight, porque os inimigos explodem, e deixam onda de choque ao redor deles, né, e isso causa dano até nos que estão mais perto deles, então, isso facilita até para acabar com grupos. Vamos lá. Esses também são chatinhos, mas foram até fáceis. Vou prestar mais atenção no meu HP. Não estou prestando tanta atenção no HP, isso pode dificultar minha gameplay agora. Tomem cuidado com essas linhas deles aí. Ó, eles atravessam... Buguei ali no pixel. São bem chatinhos. Eu preferia estar com algum mais de dano, mas não consegui. Entre esses três, com certeza eu vou pegar o Persever Bullet, que é aquele disparo que atravessa uma sequência de inimigos, isso é bem legal para matar rápido uma grande quantidade, né. Esses de teleporte, priorizem por acabar com esses de teleporte. É mais interessante acabar com eles agora. Porque eles são bem chatos. Estou com 500 de HP. Se vier um HP, eu vou ter que pegar... Pegar mais ataque. A minha arma não está tão rápida assim. A velocidade para essa arma é essencial, mas eu vou pegar mais ataque porque eu estou tirando muito pouco, meu dano está muito baixo. Vou tentar acabar com esses vermelhinhos aqui primeiro. Não vi que ele me irritou, mas tudo certo. Deixem ele ali embaixo mesmo. Se vocês explodirem ele ali no meio, ele não ia causar dano, né. Porque eles explodem nessa bolinha de fogo aí, né. Sempre evitem e mantenham distância desses grandões por conta dessa bola de fogo que eles soltam. H.I. 150 de HP. Vou pegar o combate médio que eu vou encher aqui mais o meu HP. Opa! Eu espero que eu faça uma gameplay bonita aqui, mas... Sabe quando você sente que não vai ganhar? Essa... A minha arma não está tão rápida. E eu não estou com dano o suficiente. Mas as dicas talvez ajudem você mais... Mais do que eu. São muito apelões esses. Se vocês não matarem... Hum... Infelizmente. Tá vendo que até mesmo com uma arma avançada tem dificuldade. Por quê? Porque essa arma, apesar de ter um dano mediano, a velocidade dela não é tão boa. Então foquem na deficiência que a sua arma tem. Vocês viram que eu falei que quando eu entrei na gameplay, eu já sabia que eu não ia ganhar porque... A velocidade da minha arma estava muito baixa. Mas... Infelizmente é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês não gostaram da gameplay, podem pular e finalizar o vídeo por aqui. No começo da gameplay. Mas espero que tenha trazido informações legais pra vocês. Então, até mais e até o próximo vídeo.